A continuação da entrevista com o Dr. Alberto Goldmann, dia 13 de abril de 2011, na Fundap, sendo entrevistadores, o Mair Guilherme Tizofilho e eu, Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho. Boa tarde, Dr. Goldmann. Boa tarde. Vamos iniciar a sessão de hoje com mais algumas considerações sobre a sua passagem pelo Ministério dos Transportes. No Ministério dos Transportes, eu acho que tem algumas coisas ainda que são importantes. Uma delas é que, durante o período meu do Ministério, nós conseguimos concretizar o empréstimo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer duplicação da rodovia Fernão Dias. Era uma demanda já antiga. O presidente Itamar Franco estava muito empenhado em que se fizesse essa duplicação, a ligação São Paulo-Minas. E nós conseguimos, então, a partir do contrato assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ter os recursos necessários para se fazer a duplicação da Fernão Dias. Aí, como iniciou-se o processo de licitação, foi feito esse processo de licitação São Paulo e do Rio, participação dos governos estaduais, recursos também dos governos estaduais dos dois estados, e a obra, então, começou a ter andamento em seguida. Eu não tive muita facilidade em relação a São Paulo naquele momento, porque eu tive que mandar suspender o edital, que havia sido colocado, porque o edital continha certas exigências que quase dava para você concluir qual seria a empresa que iria fazer, iria ganhar concorrência. Então, para que tivesse uma licitação limpa, de fato, eu fui obrigado a cancelar, mudar termos de edital. Ao mesmo tempo, também, eu consegui no BID, e aí foi uma ação já iniciada por mim, mas era uma demanda também muito antiga, que era a duplicação da BR-116, São Paulo-Curitiba. Também foi, então, no meu período que se fez os primeiros acordos com o BID. Eu estive várias vezes em Washington, conversando lá no BID e no BIRD, para obter os recursos necessários para que a gente pudesse iniciar a licitação. A licitação já foi feita e é com o contrato assinado já no governo seguinte, o governo Fernando Henrique, que assinou o contrato da duplicação. E ela foi feita, ainda que nós tenhamos, ainda não terminada, porque tem um trecho com um problema na chamada Serra dos Cafezais, que é um problema relativo ao meio ambiente, que nunca se conseguiu superar, até esse momento não se conseguiu superar. Então, mas de qualquer jeito, as duas duplicações, eu fui o responsável por elas. No caso específico do Ministério, ainda, eu acho que tem algo muito importante. O Ministério tinha em suas mãos, e tem em suas mãos, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Essa CBTU, ela tinha as redes em vários estados, entre eles São Paulo e Rio. Quem lembra daquele período da rede de trens em São Paulo e no Rio de Janeiro, lembra que aquilo lá era uma verdadeira sucata. As portas não fechavam, as pessoas andavam em cima do trem, por cima dele. Havia acidentes aos montes. Então, a gente precisava resolver uma questão que eu sentia, que se ficasse na mão do governo federal, não teria solução. Além do que, trens urbanos, são trens urbanos, por que o governo federal tem que operar trens urbanos? Qual a razão? Nenhuma razão para o governo federal. Isso é uma operação que tem que ser feita pelo governo do estado. Claro, com o apoio do governo federal, apoio financeiro do governo federal, mas não no governo federal operando esses trens. Então, nós montamos, planejamos a transferência dos dois sistemas para o governo de São Paulo e para o governo do Rio. Para isso, eu consegui um financiamento do BIRD para a modernização de alguns sistemas dos trens. E achei que com esse contrato do BIRD, eu poderia atrair os próprios governos do estado, dos dois estados, para receber aquilo que na realidade era um presente que eles, em tese, não gostariam de receber, porque iam onerar os orçamentos estaduais sem a certeza de que o governo federal daria algum apoio consistente. Mas, de qualquer forma, eu achava que aquilo era absolutamente necessário, que nós não íamos resolver o problema nunca desses sistemas estaduais sem estadualizá-los. Então, quando esse contrato conseguimos com o BIRD, eu consegui convencer, em princípio, os dois governos, São Paulo e Rio, fomos a Washington assinar, e quando fomos assinar o contrato, na sala de assinatura já, o representante do Rio de Janeiro, que representava naquela época o governador Leonel Brizola, disse, olha, eu recebi uma determinação do Leonel Brizola de não assinar. Isso já na sala, no momento da assinatura. Mas como? Nós estamos aqui para assinar, vocês vêm agora com essa? Bom, resultado, eu fui ao telefone e liguei para o Brizola, foi a única vez na minha vida que eu falei com o Brizola, de casa de passagem, mas, evidentemente, eu o conhecia bem de nome, de história, e ele também me conhecia de história. Então, eu disse, governador, preciso fazer isso. Ele respondeu, mas isso é um mico, isso aqui é um problema, isso aqui é um, esses trens estão em uma péssima situação, nós vamos ter grandes dificuldades. Eu falei, é verdade, só que nós só temos condições de resolver isso através dos estados. Se deixar na mão do governo federal, não vai ser resolvido nunca. Na mão do governo dos estados, nós temos que pressionar o governo federal para ajudar e ver o que a gente consegue fazer. O fato é que eu convenci no telefone, e ele, então, determinou o seu secretário, na época, que assinasse o contrato, nós assinamos o contrato, eles foram transferidos os sistemas para São Paulo e Rio, isso em São Paulo tornou-se a CPTM, passou a, criou-se a empresa CPTM, para fazer o gerenciamento de todo o sistema, e hoje a CPTM tem um papel muito importante. Ela foi já bastante modernizada, tem muito ainda a fazer, mas, de fato, houve um grande avanço que não teria acontecido se tivesse ficado na mão do governo federal. Eu acho que esse foi um papel importante que se teve. Naquele período de 93, também foi um período de dificuldades políticas, à medida em que o Itamar Franco, num momento de crise lá com o seu ministro da Fazenda, o Eliseu Rezende, crises assim, sem muita base, mas, enfim, houve uma crise política, e ele foi obrigado a demitir o Eliseu Rezende e convidou o Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro do Ministro da Fazenda. Isso acabou acarretando um clima de conflito dentro do PMDB, que estava dando o apoio, então, ao Itamar. Houve uma ameaça do PMDB, liderada pelo governador Fleury, que não estava satisfeito com o encaminhamento do governo Itamar, de romper com o governo. Nós, os ministros, que éramos do PMDB, eu, Pedro Simão, o Brito, o ministro Brito, Antônio Brito, do Rio Grande do Sul, o ministro Barros Munhoz, que também era da agricultura naquele momento, colocamos os cargos à disposição do Itamar. O Itamar nos mandou uma carta pedindo que nós ficássemos, que não deixássemos o governo, então, isso de fato ocorreu. Parece que o único que deixou o governo, de fato, foi o Barros Munhoz. Os outros ministros ficaram dando, continuando dando apoio ao Itamar. Seria um absurdo, nesse último ano, depois da queda do Collor, a gente ainda criasse uma crise política dessa magnitude. Então, nós continuamos do governo, continuamos dando apoio. E eu fiquei, então, até o final deste ano, de 93, quando deixei o ministério para ser candidato, que era obrigação legal deixar um ano antes para poder ser candidato a deputado novamente. Eu era deputado, voltei para a Câmara em 93, e, portanto, em 94, em 94 fui candidato. Naquele ano, em 94, se deu a eleição do Fernando Henrique. Nós, do PMDB, apoiamos, evidentemente, a candidatura que era a nossa candidatura, a candidatura do Orestes Quércia, teve um péssimo desempenho, mas apoiamos a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu, montou o governo e, na realidade, ele montou com apoio, pediu o apoio do PMDB, porque ele não teria maioria na Câmara. O PSDB era um partido ainda em início de funcionamento, início de existência, ele não teria maioria na Câmara. Pediu o apoio do PMDB, o PMDB se reuniu, eu, naquele momento, fui contrário a que se desse o apoio, não que se desse apoio, fui favorável a que se desse apoio, mas fui contrário que a gente entrasse no governo, que fizesse parte do governo, porque achava que a gente não tinha apoiado, naquele momento, o Fernando Henrique, que tínhamos apoiado a candidatura do nosso, o candidato, que era o Quércia, e não tinha muito sentido. Você, então, perde uma eleição e já entra de imediato no governo. Eu achava que a gente devia deixar um tempo dando sustentação ao governo que estava se instalando naquele momento, não teria cabimento, nós seríamos oposição, mas que a gente tivesse uma posição mais, vamos dizer assim, recatada, e não estivesse correndo para o governo. Mas, evidentemente, como só ia acontecer, eu fui, aí eu perdi, fiquei em minoria, minoria absoluta, a grande maioria decidiu que tinha que ir para o governo, depressa e rápido, é a característica básica do PMDB, onde ele pode entrar no governo, entra mesmo, não tem, ninguém segura. Então, o PMDB foi para o governo. Eu me lembro quando a montagem do ministério, eu já tinha, enfim, passado, inclusive, o conflito todo daquele período com o próprio Fleury, eu tomei como decisão não permitir que o Fleury fosse ministro. Falei, olha, as atitudes do Fleury não permitem que eu atue no sentido de ele seja ministro. Eu fiz todas as dificuldades para que ele fosse ministro e ele não foi. Depois fiz todas as dificuldades, coloquei todas as dificuldades para que ele fosse presidente de uma grande estatal, que era uma das hipóteses que se aventava. Ele também não foi. Mas também, eu também não fui convidado a absolutamente nada no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele, aliás, me lembro que quando ele foi visitar o PMDB, agradeceu o apoio que o PMDB tinha dado a ele como decisão do partido, eu me lembro que o Sérgio Mota passou por mim e disse, olha, não deu, nós até gostaríamos que você fosse o ministro dos transportes, mas não deu, acabamos escolhendo o da Sir Klein, por questões internas aí do PMDB, foi melhor que você ficasse de fora. Houve muitas mudanças, doutor Goldman, de quando o senhor foi ministro, para esse período, a rearticulação política? Não, nem tanto não, porque o PMDB estava dando apoio ao Itamar Franco, e depois o PMDB deu apoio também ao Fernando Henrique Cardoso. Então, você não teve grandes mudanças nesse sentido. Quem se manteve sempre em uma posição oposicionista, se recusou a apoiar o Itamar Franco, depois, evidentemente, não apoiou também o Fernando Henrique, foi, evidentemente, o PT, né? Aí, sim, teve, mas do ponto de vista de arranjo, de apoios, esses arranjos, esses apoios foram feitos pelos, mesmo os partidos básicos que estavam apoiando o Itamar Franco, acabaram apoiando também o Fernando Henrique Cardoso. E o senhor poderia contar para a gente, ainda na sua época de ministério, como era o seu rassolamento com o Fernando Henrique Cardoso, antes da sua eleição? Muito bom, muito positivo. Ele era ministro, quando eu fui ministro inicialmente, ministro dos transportes, ele ainda era ministro das relações exteriores. Nós estávamos sentados ao lado, ao lado, na mesa, nas reuniões do ministério, coincidentemente, a minha cadeira ficava ao lado dele, a gente comentava, como comentamos uma vez, eu me lembro que o Itamar Franco convocou todo o ministério para ouvir o bispo, se não me engano era o bispo de Volta Redonda, não estou lembrado exatamente quem, para falar sobre a pobreza no país. E nos deu uma aula sobre pobreza no país. Eu ainda comentei com o Fernando Henrique, assim de ladinho, né? Olha, Fernando, se nós não soubéssemos do grau de pobreza que existe no país, a pobreza que existe, as dificuldades que o país tem, nós não poderíamos estar sentados nessa cadeira de ministro. Quer dizer, a lição que nos foi dada pelo bispo era absolutamente desnecessária, porque nós tínhamos plena consciência de onde estávamos e porque estávamos, não tinha sentido você ser um ministro, ter que ouvir uma palestra, quase que uma palestra, com todo o conhecimento que ele possa ter de um religioso, a respeito da situação no Brasil, como se nós não conhecêssemos isso. Então, para nós, aquilo lá era um fato conhecido. A minha relação foi muito boa, ele foi ministro depois, quando o Eliseu Rezende saiu, ele foi escolhido ministro da fazenda. tem uma atitude sempre muito correta comigo, sempre naquela linha, os recursos são poucos, mas eu quero garantir que esses recursos venham no dia certo, não pode faltar, não pode falhar. E acho que com isso nós conseguimos fazer, manter o governo do Itamar numa condição, que é um governo de transição, numa condição adequada, enfrentando as dificuldades financeiras. Então, uma ideia, historicamente, o investimento em transportes era cerca de, historicamente, digo, na década de 60, 50, era de 2% do PIB, passou a ser, naquele ano estava sendo 0,2%, um décimo do que normalmente se deveria investir. Mas se fez aquilo que foi possível fazer, e foi a partir de lá que se começaram alguns financiamentos externos importantes, como o do BIRD e o BID, e se começou o processo de concessão das rodovias, aquilo que eu já citei. A partir de 94, em 94, então, nós tivemos um processo eleitoral, processo eleitoral, no qual o Fernando Henrique foi o vitorioso, e a montagem do governo, uma montagem, que era uma montagem de governo expressiva, com bons nomes, com nomes respeitados, e ele mesmo, com todo o lastro, todo o apoio popular que tinha sido lidado. O que aconteceu em 94, evidentemente, foi o fundamental, foi o plano real. O plano real foi uma articulação comandada pelo Fernando Henrique, com o respaldo, evidentemente, do presidente Amafran, se não tivesse respaldo, não teria havido isso, com uma equipe de economistas que foram colocados lá. A gente não tinha, no momento, no começo, muita confiança que o governo pudesse ter bons resultados, tivesse resultados adequados, mas, de fato, as coisas, vamos dizer, funcionaram, inicialmente, com aquela unidade real de valor, o RUV, e isso deu ao Fernando Henrique uma força política muito grande, como o grande coordenador dessa transição, que era uma ansiedade da sociedade enfrentar e derrotar esse monstro, o dragão da inflação. E até reverter mesmo o sentimento de planos que no passado foram fracassados. vários planos fracassados no passado e que só trouxeram mais problemas ainda do que soluções. E por que se deu certo? Aí você até vai ter que avaliar isso daqui. Não é uma pergunta fácil. Eu acho que não é fácil. Eu perguntava do ponto de vista econômico, eu não sei lhe responder. Do ponto de vista político, eu acho que existia, primeiro, uma unidade forte de todos aqueles setores que tinham convivido com essa inflação. Eu diria que a sociedade toda estava muito cansada disso, muito desejosa de que essa coisa desse certo. o respaldo político naquele momento era um respaldo bastante importante, tanto é que o Fernando Henrique se elegeu e tinha o apoio popular e o apoio político no Congresso Nacional. Então, isso permitiu que se passasse aquele primeiro momento sempre um momento de grande tensão, de grande dificuldade, porque a coisa pode, se não pode, não dá certo. O fato de ter dado certo logo no primeiro ano foi determinante a seu ver para que o Fernando Henrique fosse eleito presidente em 90... Não há dúvida nenhuma. O Fernando Henrique, inclusive, naquele ano de 94, estava no Ministério, era senador e o que a gente comentava naquele momento é que o Fernando, antes do Fernando ser candidato a presidente, se comentava que o Fernando teria eventualmente uma eleição para Senado, se ele fosse candidato ao Senado, eleição ao Senado, ele teria uma eleição muito difícil. Ele não tinha uma projeção popular tão expressiva assim. E a gente até dizia, até para deputado federal ele pode ter dificuldade eleitoral. Mas aí veio o Plano Real. O Plano Real mudou tudo isso. O Plano Real não só deu a ele outra condição, até para sair o candidato como candidato à presidência da República. Na realidade, ele não era o candidato preferido do Itamar. O Itamar tem uma preferência muito clara pelo Antônio Brito, que tinha sido eleito deputado federal, depois de ser bem conhecido como médico do Tancredo Neves, quando o Tancredo morreu, ele esteve sempre ao lado do Tancredo, passou sendo muito conhecido. Teve um trabalho no Ministério da Previdência, um trabalho bastante reconhecido, tinha uma posição muito simpática e o Itamar gostava muito dele. Mas ele mesmo, naquele momento, achava que era muito difícil para ele a eleição dele. Então ele preferiu não ser candidato. O próprio Antônio Brito se recusava a isso e as coisas acabaram caminhando para a cana toda do Fernando Henrique Cardoso. Evidentemente, com o Plano Real ele passou a ser o grande candidato. Antes disso, ainda era duvidoso, mas no momento em que ele passou a ser o coordenador do Plano Real e o Plano Real começou a dar certo, ele, sem dúvida, passou a ser o nome muito... o nome que estava sendo cogitado mais forte para candidato a presidente. Como a oposição nessa época se portou no momento da campanha do Fernando Henrique? A oposição, se dizia o PT, basicamente, né? Exatamente. O PT, desde a sua... desde o seu nascimento, pode passar pelo governo do Collor, naturalmente, mas passar também pelo próprio governo do Itamar, o PT se recusou a participar e no governo do Fernando Henrique sempre uma postura oposicionista, né? Desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Posições que depois mudou, mais adiante, já no governo Lula, né? Durante todo o governo do Fernando Henrique, a postura do PT foi ser uma postura negativa, no sentido de obstar, dificultar a todos os movimentos que se pudesse fazer. Era uma minoria, evidentemente, portanto, a gente sempre vencia as paradas no final, mas não há dúvida que era uma maioria combativa e com uma expressão popular razoável naquele momento que tinha condições com um grande acesso aos movimentos sindicais, aos movimentos populares e que, portanto, conseguiu criar em vários momentos grandes dificuldades ao funcionamento do governo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique começou com medidas importantes de reformas, era um compromisso de campanha e uma coisa que estava clara para todos nós, quer dizer, o país precisava ter uma série de reformas que você pode chamar de reformas liberais, não há por que não chamar isso de reformas liberais, porque o país era um país fechado, um país em que criava restrições aos capitais estrangeiros, criava dificuldades aos capitais nacionais, com uma visão ainda muito fortemente nacionalista, do velho nacionalismo da década de 50, e se sentia que era preciso romper, romper isso, o país, para poder se desenvolver, ele tinha que romper com esse passado. Esse passado teve fatores, teve momentos importantes para a criação de grandes empresas. Eu me lembro de uma ida minha à Carajás, onde fui visitar a Vale do Rio Doce, em qual os gerentes que estavam lá conversando comigo me diziam que a empresa teria condições excepcionais de se desenvolver se não fosse amarrada por todas as condições que uma estatal tinha. Estatal é auditoria externa, auditoria interna, luta política, indicações políticas para diretorias, aquilo lá, diz assim, aquilo emperra a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce pode ser uma das maiores empresas do mundo, tem uma imensa potencialidade. Isso conversa com gerentes, não era com área política de lá, não, gerentes, gente do dia a dia, trabalhadores que estavam gerenciando naquela região de Carajás e eles me dizendo nós só vamos conseguir fazer uma grande empresa para valer mesmo no dia que a gente deixar de ser uma empresa estatal, romper esses limites que a empresa estatal nos impõe. Inclusive lei de licitação, tudo que é... Isso era uma quebra, desculpa, interromper, isso era uma quebra da plataforma nacionalista? Era uma evolução da plataforma nacionalista, quer dizer, algo que você criou a Vale do Rio Doce provavelmente ela só seria criada mesmo se o Estado tivesse patrão. No seu livro, o senhor coloca uma distinção importante entre nacionalista e progressista. Eu vejo... Nacionalista é uma visão talvez estática da coisa, e foi um momento importante quando você criou a Petrobras, quando você começou a desenvolver a participação do Estado, a forte participação do Estado que conseguiu produzir o início de uma industrialização no país, que produziu empresas importantes e acho que isso tudo foi um momento muito importante da história. Mas, a partir do certo momento, ficou clara a incapacidade do setor público de responder as demandas que a sociedade já tinha. A reforma do Estado era necessária. A reforma do Estado era necessária. Não só pelo fato de que o volume de recursos necessários era muito grande e o Estado não tinha essa capacidade de enfrentar. Tentou enfrentar no passado com inflação, com emissão de moeda, e deu no que deu, com grandes desastres econômicos, mas... E também do ponto de vista de gestão, porque ficava cada vez mais claro que o cidadão estatal que trabalha no Estado, ele não tem a propensão, ele não tem a vocação do negócio. Ele não faz negócios, ele não sabe fazer negócios. Ele só vai fazer negócio e ele não estava no Estado, ele estava na iniciativa privada. Ele não sabe fazer isso daqui. E você tem com certas ações, você tem que ter gente que tenha a capacidade de fazer negócios. O Estado não tem gente para isso. O caso típico da Vale do Rio Doce, uma empresa, uma empresa industrial, comercial, tem que entrar no negócio, tem que vender, tem que comprar, tem que negociar, isso não dá para fazer, o Estado não pode fazer. cada cidadão do Estado para comprar uma agulha é obrigado a fazer uma licitação, tem uma lei, tem tribunal de contas, tem auditorias e tal. Então, ele não tem nenhuma flexibilidade, o pessoal da Vale do Rio Doce dizia isso. Só uma colocação que eu acho que seria interessante o senhor desenvolver essa tese. Quer dizer, o Estado forte sempre foi uma plataforma da esquerda, da ideologia de esquerda, na qual o senhor militou e sempre foi um expoente. Quando essa nova ideologia da reforma do Estado se faz presente na década de 90, ela entra naturalmente em conflito com a ideia do Estado forte definido naturalmente. Se o senhor pudesse explorar um pouco esses conceitos, acho que seria interessante. na realidade, na realidade, essa ideia que o Estado forte, do jeito que nós tínhamos aqui no Brasil, era uma visão deturpada das teses da esquerda, das teses marxistas, das teses socialistas. Por que as teses marxistas diziam o contrário? diziam que o Estado era instrumento da burguesia, era instrumento de dominação da burguesia. E nós usávamos o Estado como sendo o libertador. E nós trabalhávamos com o Estado com essa postura nacionalista como sendo a libertadora. Por que? Porque havia o conceito, a Guerra Fria fez muito disso, a luta, o socialismo e o capitalismo, fez com que nós transformássemos os Estados Unidos num grande monstro, num grande vilão. Então, tudo era as multinacionais, eram os governos americanos, não que eles não tivessem o seu papel, evidentemente, em muitos momentos negativos, momentos contra o país, os interesses, ele defendia os interesses deles. Mas nós superestimávamos esse aspecto e dávamos um papel muito importante às posições nacionalistas. os meus discursos da época, a leitura dos meus discursos mostram isso, que eu tinha uma pulsão muito nacionalista, quando isso contrariava as próprias teses que eu defendia, teóricas, no sentido de, que a gente lia nos nossos textos, que dizia exatamente que o Estado era o Estado burguês, que ele estava a serviço dos interesses da burguesia e não os interesses do proletariado, das grandes massas. Mas o fato é que esses conceitos entraram em choque com a evolução das coisas, com a modernização da economia internacional, com a própria globalização que foi se dando, porque isso era visível, que nós não tínhamos capacidade de enfrentar, não tínhamos capitais necessários suficientes para isso e não tínhamos capacidade de gestão. isso eu vi na Vale do Rio Doce, falei sobre isso depois na Petrobras, acho que tem isso até a validade ainda até hoje e nós rompemos, começamos a romper naquele momento com essa visão autárquica do país, o país precisava se abrir, precisava trazer os capitais privados e isso começou a se dar de fato mais fortemente a partir de 1995. o Collor já tinha colocado isso nos seus programas de reforma que acabaram não dando certo porque cometeu outros erros e levou a sua derrubada. O governo Itamar passou sem mexer muito nas coisas, mas alguma coisa se fez por aí, mas basicamente foi o governo Fernando Henrique Cardoso que deu grande impulso. Eu queria falar um pouco, quer dizer, aí quando se dá uma identidade de visão do papel do Estado, a mesma identidade por parte do PMDB e do PSDB nessa época? Isso. O que diferencia então a partir daí os dois partidos? Não sei se eu coloquei bem a questão. O PMDB tinha uma postura mais, daquela postura mais antiga do nacionalismo, mas não divergia basicamente, fundamentalmente, das concepções um pouco mais liberais. Acompanhava também isso. O PMDB é um partido diferenciado nesse sentido. Ele não é propriamente um partido. Nunca foi uma organização que procura estabelecer quais são os seus programas, seus projetos, suas linhas de ação. É uma coisa quase que uma federação de partidos nos diversos estados com interesses muito localizados e muito individualizados nos estados. Com as lideranças específicas nos estados, é um partido que teve muito enraizamento dentro da história brasileira e ficou com um pouco dessas raízes. Ele ficou ainda com um pouco, a sua força ainda vem dessas raízes, da sua participação em todos os municípios, consequência daquela luta do passado contra a ditadura. E o PSDB não se formou, quando se formou, não se formou com toda essa raiz. Quando as grandes lideranças do PSDB saíram, levaram as lideranças, mas o corpo ficou. De uma certa forma, o que aconteceu quando se formou o PSDB, o PSDB se formou com a cabeça e ficou sem corpo. E o PMDB ficou com o corpo e ficou sem cabeça. Mais ou menos isso. Uma boa definição. É. E ficou sem cabeça. Então, essas raízes que não tinham um comando e não tem um comando até hoje, um grande comando, comando basicamente hoje se dá em cima de produções fisiológicas, distribuição de cargos, distribuição de interesses, mas nunca através de linha política. Não tem nenhuma linha política. O PSDB deixou de ter linha política já há muito tempo. E já nessa época já foi deixando de ter essa linha política, mas teve um papel importante no governo Fernando Henrique porque passou, manteve o seu apoio e aceitou bem a linha liberalizante que o governo Fernando Henrique começou a colocar no país. Agora, doutor Goldman, só para a gente também fazer uma conexão, quando o senhor assumiu e desempenhou esses dois cargos pelo PMDB no Poder Executivo, a nível estadual e federal, o senhor mudou alguma concepção anterior à sua atuação como parlamentar? Eu acho que sim. Eu acho que é uma evolução. É uma evolução. Sem dúvida, é uma evolução. Eu também era bastante rígido no aspecto de uma visão nacionalista, antiimperialista, essa coisa que vinha desde a minha formação, desde estudante. E à medida em que você começa a conviver com a realidade, você percebe coisas diferentes. Eu, quando assumi a Secretaria de Administração no governo no Quércia, eu comecei a entender um pouco o aparelho do Estado e as deficiências do aparelho do Estado. Os conflitos, as contradições, os privilégios que nascem no aparelho do Estado. eu acho que foi importante, muito boa a definição do PMDB e do PSDB, porque eu acho que se mantém até hoje. Até hoje. Foi ótimo. Não é? É uma pena cortar agora também, porque estava... Não está gravado, não é? Não. O senhor não acha que o PMDB hoje é um antigo, aquele PSD antigo do... Mas estava a partir do conservador municipalista do Tancredo, do Juscelino. Eu acho que ele herdeira um pouco dessas bases, não é, doutor Gord? Talvez. São épocas de diferença, é difícil você... Obrigado, viu, Rosso? Se você pudesse me fazer uma gentilha. O que está faltando fazer aqui? Não, não. Não tem nenhuma interferência de interesse. De quem? Meu? Obrigado. Vou pôr aqui. Bom, nós estamos falando muito de ideologia, mas agora estamos em 94... Não está gravando, né? Ainda não. Estamos em 94. O senhor já falou da sua campanha, eu acho que na outra vez, não é isso? É da campanha dele. Porque ele se elege novamente deputado federal em 94. Não, não falei da campanha. Vamos começar com a sua campanha? Pode ser. Só acho que não, deixa só ele terminar. Não, para terminar é o raciocínio, claro. A geração tem, importante. Aí a gente entra... Mas é importante fazer essas... Eu acho que essa passagem dele, né? O parlamentar que o Poder Executivo teve transformação. Alô, 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 alô. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, irmão? O senhor lembra onde você parou? Acho que eu estava falando sobre a minha evolução, né? Isso, o senhor falou a partir da... Secretaria da Administração. O que o senhor percebeu durante o executivo do governo do Coércio. A Secretaria da Administração foi um aprendizado muito grande. Já está gravando? A Secretaria da Educação, a Secretaria da Administração foi um grande aprendizado para mim. Porque lá eu conheci a máquina toda estatal por dentro. Vi as suas deficiências, vi as suas dificuldades. Vi o jogo de privilégios, de interesse, de corporações atuando. Aprendi uma coisa que eu não imaginava quando estava fora. Ou seja, quando você fala as corporações, elas nunca veem o conjunto da sociedade. Elas não atuam, o setor público, o servidor público, na grande maioria, não atua como um servidor público, servidor do público. Para ele, aquilo é um emprego. Não, ele é um emprego. Ele não tem a consciência política de dizer, estou lá para servir. Se eu tenho uma remuneração, tem que ter remuneração, estou para servir. O fundamental, essencial é o meu papel de servidor, servir ao público. Então, as lutas, os interesses pessoais e de corporações, corporações mais fortes acabavam sempre tendo pulsões melhores dentro do aparelho do Estado. Você pega, isso foi anos e anos, todas as corporações ligadas à profissão de advogados, por exemplo, os advogados, sejam juízes, sejam promotores, sejam procuradores, todos eles tinham uma posição muito forte. Eu aprendi, por exemplo, eu tive até um certo momento na leitura dos processos que tinham passado por lá, em alguns processos em que procuradores do Estado perderam prazo, perderam ações porque perderam prazo e perderam prazo evidentemente por razões absolutamente de interesses deles mesmos, porque ao perder prazo e o Estado perder essas ações, eles passavam a ser beneficiários dos resultados daquela ação perdida. Às vezes, um funcionário qualquer de outro setor fazia uma ação e a perda dessa ação beneficiava também os próprios procuradores. Eu me lembro que naquele momento eu tentei até fazer uma, tentar fazer com que a defesa do Estado fosse feita até por advogados fora do aparelho do Estado. E foi uma guerra contra mim, terrível. Acabando a procuradoria? Não acabando, mas fazendo naquelas ações aonde os interesses dos procuradores de alguma forma estivessem envolvidos não fossem defendidos por eles, fossem defendidos por advogados de fora do Estado. Ah, eu tive ações duras contra mim nesse sentido e tal. Foi muito difícil, eu me lembro que também projetos de lei que eu mandei para a Assembleia foram arquivados, nem caminhavam, nem andavam. A história das viúvas, das viúvas, servidores que quando morriam, as viúvas, às vezes não eram nem viúvas, as pessoas não casavam para poder manter. As filhas? As filhas. Eram filhos de um viúvo, as filhas se mantinham sem casar formalmente, sem casar, apesar de viver uma vida marital para receber uma pensão. Então, eram situações muito, sempre muito mostrando assim uma deterioração da vida do funcionário. aprendiam ao mesmo tempo que existem muitos dedicados e que faziam realmente do seu trabalho quase que uma religião para tocar as coisas, para fazer as coisas. E sempre quando se tentava, eu tentava como secretário da administração mexer em alguma coisa que afetava, você sempre tinha um grupo mais privilegiado se mantendo contra, e fazendo uma ação contrária e dura. Às vezes, apesar de ser em geral minoritário, as grandes maiorias que eu beneficiava não sabiam que eu estava beneficiando, não tinham conhecimento, não tinham consciência dos benefícios. E a minoria que estava sendo prejudicada, essa tinha a consciência plena do que estava sendo prejudicado e atuava de forma muito dura contra mim. Eu me lembro que uma vez eu mandei fazer o cruzamento de empregos, pessoas tinham empregos, duplo emprego ilegal, porque tem duplo emprego que é legal. A maioria dos duplos empregos são ilegais, depende das horas, do número de horas trabalhadas. E isso foi uma guerra porque aí eu acabei me surpreendendo com as pessoas que eu encontrei, pessoas inclusive de nome, de expressão, que tinham vantagens que eram inaceitáveis, na minha visão, inaceitáveis. Mas isso acontecia. Então eu aprendi que o aparelho de Estado é um aparelho que não é apropriado para certos tipos de ações, principalmente ações de negócios. Por isso que nas empresas estatais, eu sempre achei que as empresas estatais, grande parte delas, tinha que ter uma participação privada para ter uma gestão de outro tipo. Nem tudo pode ser, evidentemente, privado. Mas aquilo que você pode destinar ao setor privado, para aquele que opere, para que ele faça investimentos, para que ele opere e que tenha que fazer negócios, onde ele tem que fazer negócios. Fazer negócio é aquilo que o privado sabe fazer e que o público não sabe fazer. Não é dele, não é da natureza do servidor público fazer, se preocupar em fazer negócio. Infelizmente, o servidor público está lá, tinha naquela época, tinha ainda aquela, uma estabilidade, um grau de estabilidade muito forte, para poder demitir alguém, era um processamento extremamente difícil. Isso enrijecia a administração pública. Hoje é um pouquinho mais fácil isso, ainda assim, não tanto quanto seria necessário para fazer com que o setor público procurasse melhorar. Infelizmente, hoje, muita gente entra no setor público já almejando a aposentadoria, já pensando na sua aposentadoria. e isso torna, às vezes, o cidadão se atrasa em relação à evolução das coisas, à tecnologia, aos princípios mais modernos de administração e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que se começou a partir de 1995 no governo do Fernando Henrique, uma série de mudanças importantes, constitucionais. Eu estava na Câmara, tinha sido reeleito para o deputado federal. Ainda no PMDB. PMDB. 95. Eleito deputado federal, reeleito deputado federal, uma presença boa, uma boa imagem, tinha sido ministro, tinha saído bem. Sempre eu brincava que eu nunca tinha, nunca tive, até hoje, nunca tive nenhum processo. Foi processado por coisa nenhuma, que é muito raro num político que vive tantos anos. E fui indicado, na época, como presidente da comissão que tratou da flexibilização do setor do petróleo. Emenda constitucional que não extinguia a Petrobras. Ele permitia que outras empresas pudessem entrar no setor petrolífero. Ou sob a forma de associação com a Petrobras ou isoladamente. Foi aí que teve um embate muito difícil na Câmara. Foi um embate bastante, vamos dizer assim, com muito conflito, principalmente com o pessoal do PT e algumas áreas do PMDB e do próprio PSDB. Que venham do antigo nacionalismo. Que venham a pulsão nacionalista. Para se dar um exemplo claro, uma pessoa que eu sempre liberei muito e que sempre foi uma pessoa de enorme papel na história do Brasil foi a Almina Afonso. Almina Afonso, então, eu no PMDB e Almina Afonso no PSDB. Eleito deputado federal no PSDB. E ele fez o seu primeiro pronunciamento no momento no momento em que houve o encaminhamento da votação do parecer da comissão que eu presidi. E eu tinha feito um trabalho muito grande com todos, com todas as bancadas, todas as bancadas partidárias e depois com todas as bancadas em cada estado. Em cada estado eu peguei os deputados de cada estado e discuti com eles para mostrar as mudanças que a gente estava fazendo e a importância das mudanças. um trabalho muito estafante e contínuo em cima dos deputados. Ganhando com isso, ganhando a maioria da Câmara. Eu, em casos, em alguns casos, quando o deputado não vinha a alguma reunião ia à casa dele. Cheguei à casa dos deputados para explicar para ele o projeto, explicar para o hospital. Quando chegou no momento de votação, houve um encaminhamento. Eu me inscrevi para encaminhar e antes da minha inscrição tinha sido inscrito o próprio Albino Afonso. Sempre uma figura muito respeitada que tinha sido caçada em 64 e até aquele momento da votação em 95, 96, ele ainda não tinha feito nenhum discurso. O primeiro que ele vai fazer... Estava voltando à Câmara. Voltando à Câmara. Estava voltando desde 64, esse caçado de 64. imagina quantos anos, 30 e tantos anos. E ele vai então fazer o discurso. A gente já tinha tarimba, já tinha feito fazer discurso todo dia. Ele se preparou para fazer aquele discurso. Foi fazer. Não se deu conta. Não tinha essa experiência. E o tempo, ele falou antes de mim, que o tempo era um tempo de cinco minutos para fazer encaminhamento. o plenário estava cheio, lotado, porque todo mundo queria ouvir o Almino, 30 e tantos anos depois, a figura estava expressiva. Todo mundo queria ouvir o Almino, todo mundo lá. E ele começou a falar. E ele... Ele é um brilhante durador, mas ele precisa de tempo. E de muito tempo. Ele começou a falar, dizendo que era o primeiro momento, a volta dele, depois daquele período. Quando ele acabou de fazer o preâmbulo, o início do preâmbulo, o tempo acabou e aquela buzina toca, o presidente toca aquela buzina. Aí ele disse, mas presidente? Aí o presidente, como sempre faz, é tradicional, o show tem mais um minuto. Mas como o presidente, naquele minuto, ele deu para reclamar daquele minuto. Aí o presidente deu mais um minuto. E assim, ele perdeu, evidentemente, o rumo, não conseguiu fazer o discurso. Foi até o nono minuto, eu acho, e não conseguiu fazer. Eu, quando fui falar depois, eu disse, deve ser a ironia do destino, tem me colocado hoje, justamente, depois do Almino Afonso. Eu que defendi a vida inteira o monopólio estatal do petróleo, agora vem aqui para defender a flexibilização desse monopólio. E me pôs exatamente depois do Almino, que é a figura que a gente sempre respeitou e sempre acompanhou a vida inteira para falar sobre isso. E aí reivindiquei os nove minutos que o Almino tinha tido e nos nove minutos eu falei tudo que tinha que falar. Terminando com a frase que eu usava, que eu usei muito, que a gente estava fazendo um projeto no qual mantinha a tese o petróleo é nosso e continuará sendo nosso. Porque o petróleo é da União, não da Petrobras. Petrobras é uma empresa que vai explorar o petróleo. A União é dona do petróleo, é uma riqueza do subsolo. A União, o Estado, o país é dono do seu petróleo e vai continuar sendo sempre. Agora, quem vai explorar o petróleo não é obrigatoriamente tão só em forma de monopólio a Petrobras. Pode ser a Petrobras, pode ser outros. O que é importante é que a propriedade continua sendo da União. Então, o petróleo é nosso, que era a tese que a gente definia lá na década de 50 e continuará sendo nosso. Esse é um ponto muito interessante, que a gente fala de uma empresa extremamente poderosa a nível internacional. Como é que o senhor sentiu a pressão de sustentar essa tese? Ela vinha direto de executivos da Petrobras? Não, Naquele momento, os executivos da Petrobras, evidentemente, indicados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, estávamos de acordo com essa posição. Certo. Estávamos sabendo que era importante essa abertura, era importante até para a própria Petrobras, como eu tinha escrito num artigo de alguns anos antes, publicado no Jornal do Estado de São Paulo. A maioridade da Petrobras, da Petrobras, já era maior de idade e era um filho que você já podia deixar no campo da disputa, da competição nacional, internacional e que não era preciso você manter para ele o monopólio total. Era importante que ele tivesse liberdade até para se movimentar e para mostrar a sua capacidade. Isso não tinha nenhum problema, não teve nenhum problema na própria empresa, pelo menos da cúpula da empresa não se teve problema. As próprias empresas multinacionais conversando com a gente diziam, olha, nosso interesse inicialmente é até nos associarmos com a Petrobras, porque a Petrobras é muito grande, a gente não vai entrar aqui com grandes investimentos, vai entrar com o pequeno para poder nos associarmos com a Petrobras e depois a gente pode se desenvolver. então aprovamos o projeto, o projeto de lei foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado e aí se deu essa mudança, mudamos também algumas emendas constitucionais, fizemos algumas emendas constitucionais permitindo a participação mais do capital estrangeiro, aquele negócio da empresa nacional, do conceito de empresa estrangeira, empresa nacional é aquela que tem registro no país, o fato de ser um capital internacional, capital que vem de algum lugar, mas esse que ela se registre no país, seja, tem uma sede aqui, atua aqui sob as leis brasileiras, ela é uma empresa nacional, ou seja, o fato concreto é que o capital não tem cor, não tem carimbo, não tem cor, não existe, se ela está se adaptando, está se sujeitando aqui a realidade nacional, as leis nacionais é uma indústria nacional, mas esse conceito é um conceito que permitiu que muitos capitais que estavam muito mais restritos começassem a participar mais do desenvolvimento nacional. Essas coisas se deram de uma forma muito caminhuda, de forma muito boa. teve um momento interessante na quando o ministro Odacir Klein ele deixou de deixou o ministério em função de um acidente que teve, o filho dele estava com o filho, atropelou uma pessoa, não socorreu a pessoa e acabou tendo uma dificuldade e saiu do ministério. eu fui para o Fernando Henrique e me chamou e até me disse olha Kodman, eu gostaria que você fosse o ministro dos transportes. Aí eu falei você gostaria porque o presidente é você, o presidente é você. Aí ele me disse é mas você é do PMDB e você precisa administrar o PMDB. Eu falei se você acha que administrar o PMDB é eu manter aquele bando que tem lá no Porto de Santos e aquele bando que tem no DNR você me desculpe mas quando se eu chegar ao ministério eu vou admitir todos eles e te digo uma coisa eu não sou a solução para você eu sou o problema. se você me colocar no ministério eu não vou ser solução para você eu vou ser o problema. Aí ele mudou de assunto e falou realmente realmente não é não é solução. Eu deixei de ser ministro não quis falei claramente praticamente disse claramente exatamente por isso. Tivemos também a lei do petróleo porque o que nós tínhamos votado era uma emenda constitucional que permitia a flexibilização desse setor de petróleo com a participação do setor privado mas a lei 2004 ela continuava existindo então ela tinha que ser mudada porque a constituição já permitia mudança então a lei foi mudada a lei 2004 também presidi a comissão que fez o parecer sobre sobre a lei 2004 ela foi mais fácil porque a emenda constitucional era muito mais difícil do que a própria lei a lei é mais fácil porque a lei precisa de maioria simples a emenda constitucional precisa de maioria de três quintos do Senado e da Câmara então foi mais fácil na questão da lei do petróleo em todo caso nas votações que nós tínhamos a reação algumas reações internas eram muito emocionais muito mais internamente dentro da Câmara aqueles conceitos antigos eu me lembro muito bem no ensaio da memória quando eu estava encaminhando a votação da matéria na época um deputado PCdo Herói do Lima como ele se ele gritava dentro do plenário nos corredores ele no plenário no corredor do plenário ele esbravejava dizendo que a gente estava entregando o petróleo ao 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 imperialismo norte-americano coisa desse tipo para ironia do destino porque naquela no momento da lei que nós mudamos a lei de 2004 nós criamos também a agência nacional do petróleo que então passava a ter o conceito de que a agência como o petróleo é da união é do governo da união do estado a agência nacional do petróleo estabelece os regulamentos pelo qual o petróleo será explorado o petróleo pode ser explorado pela Petrobras pelas estatais ou por empresas privadas mas o controle a regulação do setor feita pela agência nacional do petróleo foi aprovada essa lei na lei nessa mudança que nós fizemos anos depois quando o governo Lula assumiu o poder junto com o PCdoB o PCdoB fazia parte o deputado Haroldo Lima é ex-deputado então acabou virando o presidente da agência nacional do petróleo mostrava que as funções que eles tinham tido no passado era infantismo no mínimo infantismo não tinha sentido né bom mas em 95 teve um momento muito dramático para mim e para o PMDB nós tivemos uma eleição da direção nacional mudança da direção nacional e eu disputei não queria disputar acabou acabei sendo um nome escolhido por gente que não queria uma candidatura que estava posta já há meses que era do pai de Andrade pai de Andrade um deputado do Ceará historicamente vinculado ao PMDB vinculado às teses nacionalistas e tal mas ele era um candidato a presença do partido e eu acabei sendo impelido pelos vários que se contrapunham a isso achando que não era um nome adequado a ser candidato a presença nacional do PMDB e aí foi uma coisa bastante difícil porque eu não tinha um apoio em São Paulo do Quércia não tinha um apoio do Quércia além dos seus seguidores o Quércia talvez temia naquele momento que eu sendo presidente nacional do partido eu teria um papel muito importante em São Paulo e poderia digamos assim colocar em risco a sua a sua hegemonia em São Paulo eu já tinha muita expressão política e o raciocínio lógico de um político que não quer perder o seu espaço então o Quércia disse não eu tenho compromisso com o pai de Andrade e vou apoiar e tal e não quis me apoiar mesmo apesar de uma relação histórica que nós tínhamos e levou praticamente todos os votos de São Paulo no cabresto para votar contra mim na acho que um dos únicos votos por ironia do destino que eu tive que eu tive foi do próprio Fleury que era um dos convencionais eu falei o Fleury num certo momento um amigo comum procurou fazer uma ponta entre nós fizemos um almoço e eu disse para ele que ele tinha tido uma atitude muito ruim comigo enquanto ele estava no governo tentou me destruir tentou evitar minha eleição inclusive chamava naquela época bases eleitorais para votarem contra mim fez todo esforço contra mim não teve resultados mas e que eu em compensação tinha feito também tudo contra ele não tinha deixado que ele fosse ministro não tinha deixado que ele fosse presidente estatal e que achava que para mim o assunto estava equilibrado já ele tinha procurado acabar comigo e tinha procurado acabar com ele e tal mosquites aí ele ria muito e tal eu também e ele acabou votando em mim mas foi um dos únicos votos em São Paulo porque todos os votos de São Paulo para o Cuércio ele levou para o País Andrade e eu tive um apoio muito forte no Rio Grande do Sul Paraná em alguns estados do Nordeste o meu candidato na minha chapa de vice era o senador da Paraíba tinha os votos da Paraíba enfim eu acabei tendo uma disputa interessante porque contra mim além do Cuércio é ficar o Sarney decididamente o Jader Barbalho decididamente e eu pensava que naquele momento eu ia ter o apoio do Michel Temer que era o líder da bancada que nós tínhamos eleito o líder da bancada nós de São Paulo eleitos eu um deles como líder da bancada eu pensei que ia ter mas tenho absoluta convicção hoje que não tive esse apoio contra mim o Sarney contra mim Jader Barbalho e o que é interessante que o resultado eleitoral o voto é feito individualmente por todos os membros do diretório o diretório comum a disputa foi na executiva um dos eleitores que era um eleitor meu foi votar ele era antes de votar ele foi a mesa chamou a secretaria da mesa por engano tinha que chamá-lo como substituto do presidente do diretório do Espírito Santo mas chamou um suplente do diretório que era justamente um eleitor do pai de Andrade esse eleitor votou e votou erradamente mas não tinha mais como refazer o erro porque era uma caixinha uma caixa onde você põe os votos em papel não tinha como retirar mais o era um erro eu falei bom vamos rezar todos para não dar uma diferença de um voto e deu nesse momento foi a primeira vez que o senhor Erolésio Esquerça seguiram por caminhos diferentes talvez tenha sido sim sim talvez tenha sido a primeira vez um voto um voto um voto que foi dado votou um que não podia votar aquele que podia votar que devia votar era eleitor meu e não podia porque na pelo fato de ter tido um erro bom aí a discussão começou então tinha dois meses de discussão era de volgado para cá de volgado para lá era enfim foi um conflito brutal no fim eu cheguei à conclusão que o conflito ia ser muito desgastante e eu acabei topando um acordo com o pai de Andrade o pai de Andrade ficou na presidência eu aceitei eu falei não quero cargo nenhum fico como vogal mas coloquei colocamos a nossa chapa colocamos o vice-presidente o secretário-geral o tesoureiro vários cargos e fizemos uma composição para surpresa minha aí pacificou para surpresa minha alguns dias depois veio o o pai de Andrade e me disse e me disse olha Goldmann eu queria te dizer o seguinte esse negócio de presidência do partido eu não tenho muito interesse não na verdade depois de ter ganho tudo daquele jeito o que eu quero é ser presidente da câmara eu quero disputar a presidência da câmara mas pai você acabou de ganhar uma presidência do partido com toda aquela disputa tão difícil que nós tivemos agora você quer ser presidente da câmara o presidente naquele momento era Luiz Eduardo Magalhães eu quero ser presidente da câmara o que eu quero o meu anseio é esse eu achei uma coisa tão tão irônica e tão fora de eixo eu saí da conversa com ele fui conversar com o Luiz Eduardo de Magalhães ele falou contei ao Luiz Eduardo com quem tinha uma boa relação o que tinha acontecido o Luiz Eduardo me disse aí eu bem que falei para o Michel Temer que o Michel Temer ia ser um dos candidatos à presidência da câmara eu bem que falei para o Michel Temer não vota no pai de Andrade não vai porque ele vai te trair amanhã deu isso quem me delatou o voto do Michel Temer foi o Luiz Eduardo Magalhães sem querer eu falei falei para o Michel não vai dar certo isso você está votando no pai de Andrade o pai de Andrade vai te trair e Michel Temer é paulista não deu outra Michel Temer teoricamente era meu meu apoiador não foi o fato não foi então você veja que aí eu perdi por um voto tudo bem montamos a chapa e continuamos a vida a vida normal isso depois repercutiu também em 96 no ano seguinte porque 96 no ano seguinte nós tínhamos 96 não estou em 95 ou 96 isso não essa eleição foi em 95 não, não, não estou falando nós estamos falando agora nós estamos um pouco perdidos aqui nas datas eleição do Fernando Henrique foi em 94 ele posse em 95 isso, 95 muito bem então falando em 96 exatamente em 96 nós teremos eleições municipais e eu num certo momento achei que ele podia ser candidato a prefeito em São Paulo pelo PMDB mas já tinha o conflito estava estabelecido com o Quercia e o Quercia então não queria que eu fosse o candidato a prefeito montou-se naquela época uma uma prévia na qual disputaram alguns nomes o nome preferido dele naquele momento era o Leiva a prévia disputou o Leiva eu e o Pinote José Lestudemo Pinote faleceu e nessa prévia foi feita com os delegados com membros do diretório e tal na boa fé na hora da apuração quase todas as urnas que eram feitas por a ordem alfabética os votantes iam por a ordem alfabética urna A urna B urna de C a D urna de letras D a F coisa desse tipo os primeiros nomes das pessoas eu ganhei tinha quase ganho em todas as urnas mas numa delas eu tive uma votação muito inferior estranhamente quase pouquíssimos votos e o Leiva fez uma votação maciça naquela urna a somatória de todos dois mil e tantos votos eu perdi por dezesseis outra votação uma diferença muito pequena mas naquele momento perdi perdi dezesseis ou mil perdi foi lá cumprimentei o Leiva tal candidato naquela noite mesmo na noite recebi uma informação de algumas pessoas de uma das zonas eleitorais de São Paulo do Curuvi pessoas que vieram falar comigo e disseram olha eu acho que tem alguma coisa estranha porque quando eu fui votar no ônibus que eu fui votar que foi contratado pelo pessoal do Coércio o ônibus que eu fui votar as pessoas estavam lá e eu não conhecia eu conheço todos os membros do diretório todos os membros dos delegados eu não conhecia ninguém que estava lá aí eu estranhei mandei levantar os livros de assinaturas no momento de votação e aí começamos a checar as assinaturas e as assinaturas dos votantes não batiam com as assinaturas dos delegados dos membros do diretório mostrando que muitos muitos e aí comecei a ver isso em outros zonais também em muitas zonas eleitorais que tinham votado naquela convenção as pessoas que votaram não eram os membros do diretório eram pessoas que foram trazidas para lá para votar e conseguiram votar em nome de outros então ficou caracterizado uma fraude e aí foi uma briga judicial e o juiz acabou o juiz acabou da primeira zona eleitoral mandando invalidando a prévia e abrindo um processo crime contra o Leiva que tinha sido o primeiro colocado inclusive o Leiva depois faleceu com esse processo crime em andamento então nós fomos aí para a convenção e na convenção mas na convenção o quadro já dentro do PMDB era tão deteriorado que eu disse eu não quero mais ser candidato a coisa nenhuma não vou ser candidato mas também não queria que o Quercia ganhasse com o Leiva do jeito que ele tinha ganho então fui procurar o Pinotti que tinha sido o terceiro colocado na prévia falei Pinotti você quer ser candidato eu te apoio agora na convenção agora é para que vale convenção que vai valer aí o Pinotti eu topo mas você tem que ser meu vice falei pode pôr pode pôr para você ter o vice para a gente derrotar o Quercia nessa convenção fomos para a convenção e derrotamos o Quercia derrotamos o Quercia e o Pinotti foi candidato a prefeito fui candidato a vice dele evidentemente sem a mínima intenção naquele momento o PMDB estava destruído liquidado não tinha a mínima condição mais de ganhar qualquer eleição do jeito que o quadro interno tinha se dado o que levou o ex-governador Quercia a não apoiá-lo sucessivamente já que o senhor tinha sido secretário basicamente o medo de perder a hegemonia o Leiva ele até dizia naquela fase naqueles anos ele estava sendo muito tinha sido muito abalado com as acusações sobre ele muitas acusações e tal e ele queria os programas de televisão para para se defender para vamos dizer assim limpar a sua a sua biografia e eu dizia para ele disputa eleitoral não é para limpar a biografia não dá para você fazer isso uma disputa eleitoral tem que disputar a eleição tem que ganhar a eleição então eu não me submeti a essa ideia que ele tinha de usar o momento eleitoral para limpar a biografia dele era justo que ele desejasse isso mas não era justo que ele fizesse isso no momento que a gente está disputando uma campanha eleitoral tem cabimento campanha eleitoral é para você dizer o que você pensa a cidade o que você quer fazer na cidade então ele se contrapôs a mim porque o Leiva era muito dócil a ele fazia exatamente tudo o que ele queria eu sempre tive uma relação boa com ele mas eu sempre tive minha independência minha autonomia e dizia fazia o que achava que tinha que fazer e pensava o que tinha que pensar o que achava que tinha que pensar não o que ele pensava então isso criou entre nós um distanciamento aquilo foi um distanciamento muito forte foi em 95 eu voltei em 95 eu praticamente voltei a ter alguma relação política com ele na eleição para prefeito de 2008 quando ele apoia o prefeito o prefeito Kassab em 2008 até então passamos quase que 12 anos sem conversar sobre política encontrava conheço a família dele vi os filhos dele nascerem vi os filhos dele crescerem tinha essa relação pessoal que tive com ele mantinha cumprimentava conversava sobre família sobre tudo mas sobre política nada eu me recusei a falar sobre qualquer questão relativamente política com ele a partir daquele momento uma das coisas interessantes é que alguns anos depois desse episódio de 96 eu encontrei um rapaz no congresso um rapaz se aproxima de mim e diz ô Goldman eu participei daquela convenção que você perdeu aquela prévia que você perdeu do Leiva você sabe porque naquela urna você teve só um pouquinho só de votos quase não teve ganhou em todas e só perdeu naquela não, nunca soube eu nunca entendi porque naquela urna na urna da letra M por que as Marias de repente resolveram não votar em mim todo mundo dividiu os votos aqui não aqui eu perdi de lavada por que as Marias a letra M não votou em mim ele falou então vou te dizer eu troquei a urna eu tirei a urna e pus uma outra que estava preparada para isso no transporte da urna eu troquei a urna esse rapaz era um rapaz na época eu era na época filiado ao MR8 o MR8 era um agrupamento o restinho de um agrupamento que existia por aí que virou e que apoiava o Quest apoiava o Quest virou virou um grupinho um grupinho de negócios não tinha nada mais de política não era o MR8 do passado era uma coisa mas fazia era uma espécie de tropa de choque naquele momento do Quest e que eles montaram essa operação de trocar a urna eu perdi aquela prévia por causa da mudança da urna que foi feita esse rapaz disse eu troquei a urna eu era militante do MR8 me mandaram fazer isso eu fui lá e fiz agora a desarticulação do PMDB ela se acentuou mais em São Paulo ou esses problemas regionais eles foram se espalhando os problemas regionais todos mas a desarticulação em São Paulo foi o 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 a partir de a partir já de eu fui candidato a última vez pelo PMDB foi em 90 e 94 né 94 e nós ainda fizemos uma bancada boa em 94 mas isso começou a partir a partir de em seguida de muitos de nós saímos então um pouco depois deixamos o PMDB muitos foram para o PSDB e o PMDB se esvaziou em São Paulo muito fortemente está muito relacionado ao crescimento do PSDB em São Paulo também sim lideranças fortes a liderança do Covas o Covas governador eleito governador a a presença a presença ainda do Fernando Henrique como com o presidente então tudo isso enfraqueceu muito o PMDB em São Paulo e polarizou muito em torno do do PSDB em São Paulo e é isso que o faz ingressar no PSDB quando se deu esse fato aí em 90 e 96 então terminada essa disputa nós fomos para as eleições e evidentemente eu vice do Pinote tivemos uma votação inexpressiva não podia ser de outra forma pelo processo como se deu eu inclusive devo confessar aqui que nessa votação o Serra era um dos candidatos candidato do PSDB e eu tive muita objeção a forma pela qual o Pinote se conduziu no processo eleitoral teve muito 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 sentimento de frustração pela forma como se conduziu então eu quando chegou no momento de votação eu orientei os meus amigos mais próximos da minha família para não votar em mim para votar no Serra foi uma coisa eu não votei em mim eu votei no Serra naquela eleição para o prefeito em 96 e foi naquela eleição inclusive que eu recebi as informações naquele período eleitoral sobre o que tinha ocorrido na construção da atualmente Roberto Marinho era a água espraiada a obra a grande obra de alaveamento da água espraiada feita pelo governo Maluf na época e eu entrei naquela época com uma fiz um estudo eu mesmo pessoalmente sobre custos da obra e vi que aquilo lá era uma aberração sem igual era um custo dez vezes superior ao que se podia admitir coisa nesse nível então entrei com uma representação do Ministério Público para fazer uma 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 investigação sobre aqueles contratos daquela obra e o processamento da obra todo esse processo é que depois caminhou devagar caminhou lentamente com dificuldade mas de repente até por uma denúncia de um gerente de uma das empresas construtoras acabou tendo tendo uma uma um efetivo andamento e resultou é o processo que resultou na abertura das contas na história das contas do Maluf no exterior ele até hoje nega que ele tem foi isso que foi esse processo iniciado naquela época naquela época em 96 mas eu diria a você que que foi um momento um momento um momento meu de decisão de saída do PMDB depois daquele processo todo que se deu da forma como se deu com aquele grau de fraude que se tinha numa prévia numa convenção com o processo que se deu interno eu não tenho mais mais o que fazer aqui meu tempo de PMDB está esgotado isso foi em 96 97 já em 97 portanto eu tinha eu tinha me filiado ao PMDB em é 1969 é quando foi constituído é 69 não ele foi constituído pouco antes eu fui me filiei em 69 69 até 97 eu tive 28 anos 28 anos de PMDB e então naquele momento eu acabei acabei saindo decidindo ir para o PSTB e fui bem recebido não podia ser de outra forma até porque as pessoas com quem eu tinha contato histórico para o Mário Covas era o governador então recebeu muito bem teve uma atitude muito correta porque eu estava saindo deixando as minhas bases que eu tinha ainda no PMDB largando as bases do PMDB para ir para o PSDB onde eu não tinha base nenhuma estava começando e o PSDB na época e o PSDB tem uma tradição de isolamento dele todas as pessoas que chegam lá novas são vistas como não não são não são tucanos de verdade tucano mesmo aquele que começou no começo no primeiro dia e tal isso é tucano os outros são todos meio aderentes tem uma segunda categoria isso infelizmente é uma característica que se manteve por muito tempo hoje praticamente sou vida mas ela se manteve por muito tempo criando momentos de dificuldade às vezes internas que eu tive mas nesse momento eu tomei a decisão era o caminho mais lícito mais lógico mais legítimo de me incorporar ao PSDB à medida em que o PMDB já não representava nada mais em São Paulo então deixou de ser deixou de ser alguma coisa e no caso qual foi qual foram os primeiros movimentos dentro do PSDB a coisa foi claro que você chega no partido você tem eu cheguei em 97 já na na prévia de 98 98 eleições de 98 na qual Fernando Henrique era candidato à reeleição na qual Covas era candidato à reeleição e cheguei você sempre tem que chegar com bastante humildade aí mas nós tivemos imediatamente de uma convenção nacional em 97 ou 98 por aí na qual uma convenção nacional para a escolha da nova direção do partido e eu me lembro de ter saído de São Paulo fui para lá para a convenção em Brasília quando cheguei no domingo de manhã lá um jornalista chegou para mim e falou puxa vida você está na executiva nacional eu disse não estou nem sabendo disso você está na executiva nacional você é um dos vice-presidentes eu não estou sabendo como é que a coisa se deu bom aí eu fiquei sabendo que no dia anterior tinha tido uma reunião das lideranças tal e aí por vamos dizer sugestão do Mário Covas e do Fernando Henrique eu fui colocado na vice-presidência sem nunca ter nacional nacional era uma segunda se não me engano segunda vice-presidência e eles até me contaram depois que a intenção deles era que eu fosse secretário-geral porque eles me conheciam como secretário-geral em São Paulo como eu tinha sido do MDB conheciam da minha atuação eles queriam que eu fosse secretário-geral nacional mas já tinha um acordo político feito com a Câmara com a bancada da Câmara que o Márcio Fortes do Rio de Janeiro seria o secretário-geral e o Márcio Fortes foi secretário-geral e eu fui vice-presidente aí começou a minha atuação a nível a nível do partido também no STB já então na na executiva nacional o presidente naquele momento era o Teutônio Vilela o Teutônio Vilela foi o Sete o presidente o Teutônio Vilela é filho o presidente nacional e é uma boa relação muito boa relação com toda a direção do PSDB muito muito respeitado por todos e na eleição de 98 então fui candidato e tive uma eleição relativamente tranquila sem sem grandes problemas bem votado sempre com uma relação muito boa dentro da bancada com toda a bancada federal e atuando então a partir de 98 antes disso é preciso citar um momento que pra mim foi eu passei por cima sem citar que em 96 na Câmara eu fui indicado pra ser o relator da Lei Geral de Telecomunicações o Ministério de Telecomunicações dirigido pelo Sérgio Mota tinha elaborado tinha montado o projeto original e houve até um embate pra saber quem é o relator é uma posição muito importante todo mundo quer essa posição mas eu tinha uma expressão política que me permitiu dizer olha eu gostaria de ser importante e acabei sendo o relator o relator da Lei Geral de Telecomunicações e foi talvez um dos momentos da minha atividade parlamentar que eu mais valorizo porque no momento em que eu peguei o projeto de lei que foi mandado pelo Executivo trabalhado pelo Executivo com consultorias como especialistas esse projeto foi enviado à Câmara e eu indicado como relator a leitura a leitura comecei a ler o projeto todo o projeto muito bem feito talvez o melhor projeto que eu vi do ponto de vista de elaboração inclusive a a a apresentação do projeto os os a justificativa do projeto era uma justificativa extensíssima na qual cada item cada artigo cada inciso do do projeto era explicado por quê porque desse jeito porque não do outro quais eram as discussões era uma obra uma obra prima de um projeto de lei elaborado pelo Ministério de Comunicações e eu comecei a ler aquilo lá no primeiro momento eu não entendia nada porque eram tem coisas que você precisa ter viver viver naquele momento eu resolvi e falei bom eu tenho que eu tenho que me aprofundar nisso até me lembro que decidi passar uma semana no Uruguai em Punta del Este enquanto a família ia para a praia eu ficava lendo aquele material eu estava ali tentando entender tudo de maneira a não ficar absorvido por mais nada só por aquilo depois quando eu cheguei em São Paulo eu contratei do meu bolso um especialista comigo que passou dias e dias discutindo comigo me explicando cada coisa o que era uma coisa o que era outra era uma área que eu não uma área que você precisa ter um certo conhecimento técnico também para poder para poder trabalhar na elaboração do projeto e foi foi muito interessante porque nós conseguimos ter umas discussões muito boas muito profundas na comissão e alguns lances até muito interessantes eu acabei elaborando o substitutivo ao projeto elaborar o substitutivo o cerne do substitutivo era o próprio projeto original já era basicamente mas tinha mudanças eu criava por exemplo o fundo o fundo fundo de telecomunicações fundo de universalização das telecomunicações fundo esse que infelizmente o dinheiro está aí está no fundo teoricamente está no fundo mas os governos não têm utilizado para fazer a universalização mas o fundo de universalização e outras medidas foram tomadas foram tomadas no meu relatório e tivemos discussões muito interessantes uma discussão muito interessante que eu me lembro foi com o Roberto Campos o Roberto Campos até insuflado incentivado por um pequeno grupo de interessados foi lá defender uma tese uma tese que era uma tese meio de preservação do mercado daqueles interessados que estavam falando com ele e eu como relator eu me contrapus dizendo para ele eu estranho muito a posição aqui do deputado Roberto Campos porque por incrível que pareça o Roberto Campos está defendendo uma tese de preservação de um monopólio de um grupo e eu estou aqui para defender uma tese liberal que era para não dar esse monopólio para esse grupo para grupo nenhum para ele é liberal de abertura desse mercado eu sou a favor da abertura do mercado e o Roberto Campos é a favor do fechamento do mercado tem alguma coisa que está errada aqui e o Roberto Campos ficou tão envergonhado que ele não sabia o que botar a cabeça cara porque ele viu que não coincidia com a história dele com o histórico dele em outros momentos eu tive emendas por exemplo emenda que eu apresentei um texto e o Sérgio Mota não queria queria que mudasse aquilo não podia ser daquele jeito queria que fosse do outro eu não concordava com ele achava que tinha que ser daquele mesmo jeito aí aí ele orientou na época o líder do governo que estava na reunião que era o Arnaldo Madeira meu amigo companheiro para colocar para rejeitar aquela mudança que eu tinha feito e o Arnaldo Madeira falou pela rejeição fui lá falei pela favor explicando porque eu tinha feito aquilo lá aí o Arnaldo Madeira depois me contou que ligou para o Sérgio Mota falei Sérgio Mota é bom retirar essa nossa proposta porque nós vamos ser derrotados e ele retirou então não teve votação foi aquilo que eu tinha proposto aquele projeto de lei aquele substitutivo que eu apresentei foi aprovado no plenário na íntegra sem nenhuma mudança nenhuma emenda sem nenhum toque sem nenhum retoque esse mesmo projeto foi depois para o Senado eu fui ao Senado explicar aos senadores ele foi aprovado no Senado sem nenhuma emenda sem nenhum retoque isso daqui foi para o Presidente da República que o sancionou sem nenhum retoque então a Lei Geral de Telecomunicações que está em vigor hoje é e precisa ter exatamente sem nenhuma mudança o substitutivo que eu produzi na Câmara eu digo que foi talvez o trabalho mais importante mais profundo mais avançado longo demorou um ano quase um ano um ano para um projeto lá é record mas um projeto desse tipo então nós queríamos aprovar ele que enorteou as privatizações subsequentes todas porque ele era um projeto que dava o arcabouço geral da regulação do setor ele tinha uma parte do projeto outra parte do projeto era a privatização do sistema Telebrás dizia como que a privatização do sistema Telebrás ia ser feita eu acho que ela foi muito bem feita ela foi feita como tinha que ser feita os estudos foram muito profundos e que se mantém até hoje se mantém até hoje a lei se mantém até hoje criamos a agência nacional de telecomunicações havia um gargalo muito grande no campo das telecomunicações total nós tínhamos absolutamente impossibilidade de sair do lugar no modelo anterior no modelo anterior modelo estatal puramente estatal com a Telebrás era absolutamente impossível você ter cada um que viveu aquela época sabe que o telefone passou a ser uma propriedade o valor do telefone era o valor de um carro você negociava o telefone como negociava um carro eram poucos que podiam fazer isso inclusive do ponto de vista social era muito complicado ninguém tinha as camadas de poder aquisitivo mais baixo nós estabelecemos ao criar o sistema estabelecemos obrigatoriedade de universalização estabelecendo orelhões por exemplo com distâncias máximas de 300 metros de qualquer núcleo núcleo habitacional de qualquer núcleo de pessoas vivendo enfim foi um grande um grande avanço a partir daí também aí já foi a tecnologia também foi mudando o setor celular entrou em entrou em um processo enorme de evolução passou a ter um sistema diria que eu diria que teriam se a Anatel tivesse como foi no começo a Anatel constituída no começo os primeiros membros da Anatel foram indicados não teve nenhuma indicação política nenhuma influência política se tiver tinha alguém que tinha teria o poder naquele momento de fazer indicação política era eu que tinha feito o projeto tinha atuado no projeto não teve nenhuma interferência ninguém teve interferência nenhuma a indicação foi feita pelo ministério buscando as melhores figuras foram realmente as melhores figuras da 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 do ministério conheciam tecnologicamente a matéria conheciam o sistema que foram para a agência foi o melhor período da Anatel agora também houve resistências na época dentro do sistema telebras houve sim o sistema telebras sim mas aquelas coisas corporativas não se sustentavam porque o sistema telebras não tinha a mínima condição de responder as demandas que a sociedade tinha a mínima condição hoje é que naquela época para você ter um telefone você comprava ações da telefone da companhia da telebras ações da telebras e com as ações da telebras você teoricamente eles faziam os investimentos e um dia você ia receber o telefone devem para anos e anos um dia que nem se imaginaria quando é não se imaginaria quando e muitas vezes não se teve nunca eu mesmo tinha muitas ações da telebras que depois eu acabei vendendo pessoalmente vendendo essas ações da telebras então a evolução do sistema de telefonia se deu basicamente pelas mudanças legais que foram feitas talvez tenha sido a coisa mais importante a coisa mais importante do processo de transformação que estava se dando lá claro que muita coisa muita coisa deveria acontecer mais ainda muitas mudanças poderiam ter sido feitas mas chegamos em 98 passamos o ano 96 foram as eleições municipais 97 se continuaram as mudanças aí teve crises políticas no país crises econômicas o governo Fernando Henrique passou por uma crise econômica naquele período crises econômicas pesadas que deram problemas de ordem econômica e deram um processo de desgaste da sua figura também o câmbio era um antigo câmbio praticamente fixo não era um câmbio móvel com as crises internacionais o dólar estourou teve que agir com rigor com medidas monetárias aumento taxas de juros e tal e isso deu um desgaste muito grande apesar disso em 98 em 98 Fernando Henrique foi reeleito foi reeleito na realidade os efeitos negativos políticos se deram posteriormente reeleição de 98 ainda em 98 se sustentou lá o câmbio de forma artificial e 99 não teve mais condições de segurar então até 98 isso ajudou muito a reeleição a manutenção do sistema ajudou muito a reeleição do Fernando Henrique também a reforma das telecomunicações também foi significativa foi 96 97 significativa para essa reeleição aí a imagem dele era a imagem do homem moderno da mudança da mudança da modernização do Estado da sociedade outra visão do Estado um Estado que era mais um Estado regulador forte mas regulador e não operador e não negociador não fazia nós tivemos também naquele período eu preciso ter certeza não está errando as datas aqui nós tivemos a crise do setor financeiro a crise do PROER que foi criado o PROER em que com as medidas do PROER se conseguiu na realidade evitar uma quebra de todo o sistema bancário do sistema financeiro do sistema bancário naquela época muito acusada pela oposição mas na realidade absolutamente necessária que resultou num sistema saudável do sistema financeiro que é basicamente o que tem de saudável hoje o sistema financeiro por causa das medidas que foram tomadas na época nesse período aí chegamos a 98 na eleição de 98 pode dar uma parada deixa eu para aqui e aí Obrigado.